MÚSICA Bom gente, estamos sozinhos Saindo 500 O PLL 500 miliwatts Entrando no BLF 245 Saindo 25 O ponte está aqui Olha o ponte assim Bota assim Aqui Aqui eu posso Mudar para estéreo MÚSICA Menu Aqui eu mudo a frequência Mudou a frequência Boto para a frequência Aqui eu mudo o mono estéreo Mono Setinho de novo Estéreo MÚSICA MÚSICA Obrigado.